Salve, salve minha galera do canal Zedrone, chegamos em 21 de fevereiro de 2024, o Zedrone como sempre atualizando as imagens da cidade de Itabuna para você você que está chegando aqui agora nesse vídeo já vai deixando o seu like e deixando o seu comentário, já faça aquela pergunta de onde você está assistindo esse vídeo, é o Zedrone mais aérea, sempre trazendo uma imagem aérea nova para você galera, estamos aqui em centro da cidade de Itabuna, hoje estamos sobrevoando com o nosso DJI Avata e hoje prometo para vocês que vai ser um vídeo muito emocionante, viu meus amigos? Então fique até o final desse vídeo aqui, lembre-se de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo beleza? Quero agradecer a todos vocês sempre aqui, o agradecimento, o sentimento é de gratidão pelos comentários e pelos compartilhamentos já estamos sobrevoando aqui meus amigos, Rio Cachoeira nessa quarta-feira 21 de fevereiro e já vamos dando um sobrevoo aqui ó, agora Câmara Municipal de Vereadores, bora dar uma olhadinha aqui como é que ficou esse teto ficou top viu galera, a obra aqui ficou muito bacana e a gente já vai dando esse rasante aqui e mostrando para vocês aqui com detalhes inéditos aqui, olha que beleza, mais uma obra aqui na cidade de Itabuna obra essa aqui já está aqui para ser inaugurada hein, e a gente vai fazer aqui a inauguração para vocês a gente está dando um giro, foi feito aqui um serviço em todo o entorno da Câmara Municipal de Vereadores o telhado foi totalmente trocado e a gente já observa aqui ó, eu amo Itabuna com exclusividade a gente já trouxe aqui no canal Zedrone mais eles, e agora com a Vata a gente faz essa brincadeira para vocês aqui ô que beleza, e o Zedrone como sempre trazendo uma imagem nova para você que está gostando do vídeo deixa seu like, deixa seu comentário meus amigos, vamos lá hein, Avenida Ziz Maron já vamos traçando aqui com o nosso DJI Avata, e você que quer comprar um drone desse aqui meus amigos na descrição desse vídeo tem um link aí hein, entre aí no link e faça a compra do seu equipamento lá você tem o cupom de desconto do Zedrone, e a gente já observa o seguinte a gente gosta de observar, olha aqui a criança, bora dar um detalhe aqui a criança deu alô, vamos chegar ali ó, valeu garotinho a galera aí ligada no canal Zedrone mais eles, o drone do Zé chegou a galera assinou, e a gente dá aquele alô, valeu crianças as crianças sempre assistindo aqui o conteúdo eu quero agradecer mais uma vez aos pais aí que deixam assistir o nosso conteúdo nosso conteúdo totalmente, é um conteúdo tranquilo para toda a família meus amigos então não tem perigo de deixar as crianças aqui na playlist do Zé não tem problema, pode deixar a criança assistindo aqui que aqui vai ter conteúdo de verdade, de qualidade sem nenhum problema, e a gente já vai observando aqui meus amigos, Ponte do Marabá observem aí, nível do Rio Cachoeira nos últimos dias aqui vem recebendo um grande volume de água até o momento foi o que nos foi passado aí pela defesa civil da cidade de Itabuna sem nenhum problema, então a gente vai mostrar aqui para vocês aqui, observem aí Ponte do Marabá, olha nesse exato momento gravamos esse vídeo às 17 horas desta quarta-feira, 21 de fevereiro e o Zé Drone como sempre atualizando as imagens para vocês aqui já merece um like esse take, hein meus amigos já merece um like quero falar o seguinte minha amiga que comentou aqui do Jardim Vitória ela falou, Zé, o que é take? meus amigos, take é uma cena uma imagem, sempre quando eu falo aqui a palavra take é referente a alguma cena beleza? então quando eu pergunto se você quer um take de qual ponto da cidade seria qual cena da cidade então para ficar bem claro é que o Zé Drone gosta de estar esclarecendo aqui eu já quero fazer uma panc bacana a Praça Camacan a gente já vai dando um detalhe para você vamos elevar um pouco o nosso avata para a gente não perder o sinal dele e trazer aqui para vocês olha que bacana ali a obra está operando aqui está chovendo na cidade e a gente consegue observar ali algumas movimentações nas obras da Praça Camacan e depois eu vou trazer um vídeo exclusivo aqui de atualização dessa obra aqui no centro da cidade vocês já podem observar aí uma pan na Avenida do Cinquentenário é o Zé Drone como sempre trazendo uma imagem nova e atualizada para você já peço seu like e peço seu compartilhamento aí se você não é inscrito no canal se inscreva agora aperte o botãozinho aí de se inscrever no canal ou se você não é membro do canal seja um membro do nosso canal e fortaleça o nosso conteúdo aí quero aqui desde já agradecer um grande parceiro e apoiador do canal Zé Drone Mais Eres a HENET vamos encostar aqui o nosso drone a HENET que tem uma visão aqui da nossa cidade vantagem e conexão benefício em cada clique zero oitocentos zero zero noventa e sete zero zero HENET a internet do seu jeito assine já hein é o grande parceiro aqui do canal Zé Drone Mais Eres e a gente vai dar uma pan bacana programa acelera e tabu na praça que a gente já mostrou olha meus amigos que que é isso aqui bora dar uma chegada aqui ó o João de Barro será uma casinha de pardal olha que bacana rapaz a natureza é perfeita onde o bichinho criou a casa aí ó que show de bola a gente já vai dando essa imagem pra você aqui já merece um like esse take hein é o Zé Drone Mais Eres sempre trazendo imagem nova era pra você estamos aqui Avenida Comendador Firmino Alves inclusive meus amigos no próximo dia 2 e 3 de março acontecerá mais uma edição da lavagem do Beco do Fuxico um evento totalmente cultural o Zé Drone estará cobrindo esse evento hein olha que maravilhosa aqui os motoristas ali respeitando pararam os pedestres atravessaram a galera aqui gosta de fazer sua caminhada na Avenida do Beira Rio caminhando esporte é saúde caminhada é saúde pratique esportes hein meus amigos não seja sedentário faça pelo menos uma caminhada aí de 10 a 15 minutos por dia que sua vida muda é o Zé Drone mais era sempre trazendo a imagem era pra você aqui eu quero mandar o abraço aquele carinho que a gente sempre retribui aí nos comentários você que tá assistindo esse vídeo comenta aqui de onde você está assistindo esse vídeo agora neste exato momento passarela da ilha do Jeg já vou mandando um abraço aqui pra meu amigo Juarez Silva Macedo falou o seguinte boa noite Zé Drone acompanha seus vídeos aqui de só retama espírito santo mas só de tabu não meus amigos do estado do espírito santo estaremos chegando aí em maio em concurso pilotagem drone meus amigos vou fazendo aqui a colinha a Rita Dantas também comentou lá Zé estamos assistindo de São Bernardo do Campo São Paulo meus amigos paulistas aí sempre acompanhando o canal Zé Drone mais aéreas meu amigo José Carlos Ribeiro comentou valeu Zé você sempre trazendo informação sobre a nossa querida Itabuna me deixando atualizado aqui de Salvador grande abraço obrigado viu Zé tamo junto xará é o Zé Drone mais aéreas sempre trazendo imagem nova pra você galera quero agradecer o carinho de todos vocês pela nossa audiência pelo carinho de sempre tá compartilhando e comentando aqui os nossos vídeos e eu vou fazer um vídeo massa agora pra você fazendo uma pan aqui ó que beleza o Avata ele permite isso aqui um abraço aí pro meu amigo Fábio do canal Moleque Drones e meu amigo e parceiro comandante Val lá da cidade de DG que é o grande comandante Val esse outro take aqui vai pra você hein Val vou fazer um desafio aí faça um take aí no centro da cidade de DG que é assim ó ô que beleza é o Zé Drone mais aéreas as melhores e mais aéreas do sul da Bahia meus amigos Deus abençoe a todos um abraço do Zé aéreas do Zé